O Alterosa Alerta está quetipelando, a casa caiu pra dois filas, um maior de idade e um menor, um Vida Louquinha, que pediram uma corrida por aplicativo. O Guerreiro do Volante foi lá fazer o seu trabalho, no meio da viagem, ali no Concórdia foi a corrida, no Cachoeirinha, anunciaram o assalto, tacaram o terror, esculacharam esse senhor, esse trabalhador, esse Guerreiro do Volante. Mas, cadê o Jiroflex? A polícia militar foi rapidamente acionada e o 16º Batalhão fez a casa. Ninguém me foi. Eu fui lá conferir. O Alterosa Alerta, como sempre, é em cima do fato, militares do 16º Batalhão fizeram a casa cair. Aprenderam um maior de idade, de 19 anos, e apreenderam um menor de 17. Os dois que pediram uma corrida de aplicativo, no meio do trajeto anunciaram o assalto, tacaram o terror na vítima e depois voltaram pro bairro Concórdia, onde haviam pedido essa corrida de aplicativo. A vítima acionou a polícia, o motopatrulhamento aí do 16º Batalhão deu uma resposta rápida. Cabo Rafael Nunes, conta pra gente como é que foi essa história hoje. Chegamos no local, fizemos um contato rápido com a vítima que repassou as características e, diante dessas informações, fizemos um cerco e bloqueio e logramos êxito na prisão dos autores. E aí foi fundamental a vítima acionar rápido o 190, né, cara? Excepcional a ação aí do cidadão, ligou rápido pro 190, a informação chegou rápida pra gente e, diante disso, fizemos uma ótima atuação pro povo mineiro. Eles pediram a corrida lá no Concórdia, né, e nós temos as imagens que a turma vai ver aí, que no meio da corrida eles desceram do veículo, tacaram o terror nessa vítima, né, um senhor que tá trabalhando, né, aquela... É, aquela ação contumaz aí de bandido. Ô, meu amigo, como é que foi na hora lá? Cheguei e eles estavam escondidos atrás de um carro, que eu não vi. Quando eu fui chegando atrás do carro, que eles apareceram e entraram no carro. Aí, quando o aplicativo mandou pegar a direção da Andradas, eles pediu pra poder virar pra direita, o lado contrário. E disse que tinha que apanhar umas meninas, não sei o que lá. Quando chegou no local, mandaram parar o carro, me deram agravado, me arrastaram do carro lá fora, machucou minha perna. Na hora que eu fui sair do carro, bateu a porta do carro na minha perna, fizemos uma sacanagem, viu? Que susto, hein, Rafa? É, foi bastante susto, viu? Além da agressão que eles fizeram com a gente, a gente fica muito abalado emocionalmente. Falou que ia me atirar, só que eles queriam que eu entrasse no carro. A minha sorte é que eles não conseguiam ligar o carro, então me pôs no carro de novo pra ligar o carro. Assim que eu liguei o carro, eles mandaram eu sair do carro, arrancaram e foram embora. Como é que fica o sentimento depois disso tudo, rapaz? A gente fica com medo de continuar trabalhando, apesar que eu trabalho doente, né? Tem problema de saúde, trabalho pra poder pagar as dívidas do carro, pagar a documentação, prestação que a gente deve o carro ainda, né? É isso, meus amigos. Vida louquinha tá aí, menor de idade, o maior também, trabalhador. Os dois presos, o trabalhador são e salvo, o bem recuperado, ou seja, fechou com 10 para esses dois aí, ó. A casa caiu e pro trabalhador agora é recuperado o susto. Um mês ao motopatrulhamento do 16º Batalhão fez a casa cair. O maior, de um vida louquinha, Tiago, 17 anos, cheio de passagem, cheio de bronca, cheio de peó, que tá aí assaltando o trabalhador, né? O Tric-Tile é o meu sangue, Tiago! O Renato... O Tric-Tile é o meu sangue, nossa, senhor! Mas não muda de vida, né? Olha ali a cena ali, né? Eles tiraram o senhor, eu vou explicar aí, Tiago, que eles tiraram o senhor, que eles queriam, nesse momento, pilotar o carro, né? Só que o jacuzão não sabe dirigir carro automático. Aí eles foram, viram pro carro automático e falaram aí, o senhor vai ter que dirigir pra gente novo. O senhor não é que eles estavam esculachando a vítima, né? Não falaram com esse respeito que eu estou falando, entendeu? Eles iam soltar a vítima aí, mas tiver que... Aí voltaram com ela, porque eles não sabiam dirigir o carro. Agora, Renato, você tocou num ponto muito importante, muito importante nessa reportagem, o trabalho do motopatrulhamento, que é fundamental, porque as motos chegam onde a viatura não chega, a moto chega mais rápido, a moto passa pelo engarrafamento, então, um abraço aos policiais que trabalham na motocicleta e outra coisa, coloca uma vida em risco, né? Porque a moto não é brincadeira, né? Se cair, não tem para-choque, para-choque na moto é o asfalto. Então, parabéns a eles. E um outro policiamento, Renato, que é muito importante, eu via muito quando eu estava ali no Itapuã, na Lagoa do Nato, que é o de bicicleta, que é o policial que vai de bicicleta ali, ainda mais próximo da comunidade, né? Guarda Civil Municipal também, que roda muito de bike. É muito importante esse patrulhamento, Renato. Exatamente, uma coisa também que tem que ressaltar, porque a vítima, assim que ela foi libertada, né? Ela pegou o celular que ela tinha escondidinho, ela tinha um celular escondido e já ligou para o 190. Então, esse acionamento rápido, né? Porque quanto mais rápido, mais chance de pegar. E aí, ó, a casa caiu. Só que, vida louquinha, né? Menor de idade. Enfim, agora a gente vê ali o relato do guerreiro do volante, né? Praticamente vendendo o almoço para garantir a janta. Ele falou, pô, o trabalho tem que pagar a prestação do carro, planta de saúde. Não sobra nada. Aí vem uns pilas desses, agridam o trabalhador, dão gravata no trabalhador, dão cocão no trabalhador, fazem aquele terror psicológico todo, né? Um senhor de idade, porque o cara mais novo e fortão, eles não pegam não, né? Pega um senhor de idade. É senhor e mulher, né, Renato? Não, é senhor e mulher. E foi na sugesta, né? Fica assim, ó, tô aqui armado, tô aqui armado. É um senhor de idade, ele não vai pagar para ver, né, Tiago? Claro. Mas se é um cara mais novo, de repente, ó, cai para dentro aí, e aí você já viu, né? É, como é que é a sugesta, Renato? Ele fica atingindo o tarnaval, né? É, ó, não mexe não, Tiago. O quê? O quê? Não mexe não, olha só. Aí... Eu não encaro não, meu irmão. É, porque os caras também sabem mentir bem, né? Ladrão é mentiroso. E na adrenalina, né, Renato, você vai encarar como? É. Ô, Renatão. Não é o melhor caminho.